A gente vai começar mais um vídeo aí Eu com o Corinthians No meu time aí eu vou escalar pra vocês Vocês vejam aí na tela Gente, vocês devem estar achando Esse estranho no Corinthians E esse estranho Por causa que eu contratei eles dois No meu jogo aqui Aí o time aí do Napoli que vai jogar contra mim Então vamos lá Este estádio é uma maravilha Perfeito pra jogar um grande clássico Começa o jogo Ele vai bater o lateral Tentou a bola enfiada Um titi Romero Carles Alenha Lançou pra frente E a bola vai nas mãos do goleiro Ensinha Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes Ele bolou bem o lance Mas passou mal a bola A defesa se saiu bem Tentou o passe Será que alguém chega Um titi Roubou a bola Na hora certa Tava uma muvuca enorme Dentro da área Não tinha como sair alguma coisa Com tanta gente lá dentro Milik Bola enfiada entre a marcação Jogou na frente Pra ver o que dá Romero Belo controle de bola Saltou e tocou de cabeça Gol Do Corinthians Corinthians 1 a 0 Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola E todos passaram a atacar E fizeram um contra-golpe perfeito Um belo gol Está aberto o placar A vantagem está aos pés Mas não pode bobear Tem muito jogo pela frente Ensinha Alain Ensinha Bola pra ele na lateral Botou pra correr Mandou Que foguete Lançamento pelo alto Acabou com a festa do ataque E ele chega bem Pra acabar com o ataque Ensinha Ele estava ali muito bem Posicionado Para evitar o ataque Milik A defesa foi muito bem Não deu espaço Pra ele correr Nem pra virar pro gol Tentou ali por entre os adversários Ele trata a bola Com muito carinho Ele pareceu um bailarino Que linda jogada Mertens Acabou o primeiro tempo O time está bem Está merecendo a vitória A questão é saber se volta do mesmo jeito Pro segundo tempo O primeiro tempo acabou Só com 1 a 0 Vamos ver o que vem pela frente A bola rola de novo O Corinthians Vai pro segundo tempo Com um gol De vantagem Calerron Maicon Romero E a defesa levou a melhor Na jogada Calerron Milik Milik Vai ter problema Se continuar jogando De costas pro gol A defesa está muito bem Não está deixando ele dominar E nem girar pra finalizar Se as coisas continuarem assim Não vai incomodar o goleiro Até o final da partida Tentou o lançamento Milik Será que ele faz? Ensine O que você achou do jogo Até agora, Mauro? Agora é aquela hora De administrar o placar mesmo Já acabou o jogo O placar é esse Tem que segurar mesmo Recebeu a bola Vem o passe A bola enfiada ali no meio Chegou pra isolar a bola Que estava passeando ali Pela defesa Romero Cortou com a pontinha Da chuteira E se ele tivesse acertado O passe Poderia ter saído Alguma coisa melhor Olha, a tentativa Era boa, né? O passe é que foi errado Pelo meio Um grande Dream Sim Esse é um cara Que bate de longe E sabe arriscar Um chute de fora da área Se derem espaço Se derem mole com ele Ele vai mandar pro gol mesmo A metida de bola E acaba arrumando a casa ali atrás Arriscou Olha a chance Tentou Mas pegou muito mal na bola E errou a pontaria Ele chuta muito bem De qualquer lugar E dessa posição mais ainda Mas não foi dessa vez Olha só Que grande arrancada Levantou a cabeça E abriu a jogada Lá na direita Meteu pra frente Do jeito que deu Que beleza O goleirão Mandou lá pra frente Escanteio O Napoli Já fez as três alterações Que tinha direito O cara tava pregado em campo Não tinha mais como Continuar se arrastando Foi boa mexida Mais por uma questão física Do que propriamente Técnica ou tática Lopes Lopes Bola enfiada Entre a marcação Alain Tira a bola Da defesa De qualquer jeito Acabou Fim de jogo Foi só De um a zero Mais um a zero São três pontos Os dois times Marcaram muito bem Mas uma só falha No primeiro tempo Definiu o placar Antes de encerrar Queria agradecer Ao meu amigo Mauro Betting Pela sua análise Sempre perfeita Durante esta noite Até a próxima Milton Até a próxima Pessoal Vamos comer Até a próxima